Descobri que o meu cunhal Tenho uma namorada mamãe A minha boca que tem açúcar E não sei se falo ou me calo Meu azar é porque sou fofoqueiro Falo tudo o que eu vejo Quando eu grito o filho da tia Fimeza que vendia bombom na esquina Descobri que o meu cunhado Tenho uma namorada mamãe A minha boca que tem açúcar E não sei se falo ou me calo Meu azar é porque sou fofoqueiro Falo tudo o que eu vejo Quando eu grito o filho da tia Fimeza que vendia bombom na esquina Que falava tanto no colon Que ele deixou a iransando monsum Quê, 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 qu Tchelete, chelete, mama Tchelete, chelete, chelete, mama Tchelete, mereka No meu corpo Acabou e não entendo Se o garçom já não vem E o calipo não quer mais pagar E eu que sou um sofredor E o fogueiro ao mesmo tempo Por gritar na sanzala Que o calipo anda o árabe É, Brasília! Ganga, music! Essa vida é como um táxi Cada um tem a sua paragem Esse mundo que viemos Parece não ter sentido As mulheres querem homens Fingidos, homens malandros E os homens Gastam com o fórum Fora das suas casas Trazendo-os para as suas famílias Doenças até falências Fuei, cali tui Fuei, tui, 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 tui Se você gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar Se você gostar, se você gostar